E aí galera, beleza? Estou a gostar uma voltinha de instinto pessoal no troll Porque desafiaram-me agora para fazer a intro em português do Brasil Mas como a recomeção do vídeo Estou aqui hoje para gravar no servidor Rank Up Comecei aqui neste servidor que eu encontrei ainda Ainda tínhamos bastantes hitos agora é de manhã Ainda por ser o maior horário do Brasil é uma shit Porque são menos de 4 horas que nós Ou seja, neste momento lá são 6 da manhã Porque é de madrugada e tem tipo... Meu Deus, ainda tenho 7 BRs Não sei porque sou tudo Mas... Vim a começar aqui nessa série porque já... A nível de jogos tenho andado a jogar alguns jogos Tipo... Tenho jogado Minecraft mas não é pixel Só uma conta de um colega meio e eu não quero jogar... Nunca estar a jogar na conta dele Ainda leva vana ou uma cena assim Que estar a partilhar conta com ele Ele não joga mas... Não quer estar a correr riscos Ainda por cima... Skyvlog está cheio, cheio, cheio Tipo... Pessoas a fazer um conteúdo de skyvlog E é tipo... Aquela posta não é update Tipo... Toda a gente faz vídeos daquilo Aquela só grind literalmente Eu não vou estar a passar vídeos e fazer lives Porque também faço lives à noite Estás a fazer grind, grind, grind E aqui tipo... É grind mas não é tanto E é mais para o PVP e assim... Isto é um servidor rank up Como podem ver... Eu estou no segundo... Não... Terceiro rank Ontem estive em live e isso... Não joguei nesta vídeo Mas estive a minar um bocado e assim... Ah... Vamos fazer... Já comprei este terreno Custou-me 100 mil Vamos já fazer as sinas iniciais Que é comprar uns baús Vamos aqui... Onde é que está? Não é nestes kits... Qual é que é? Agora... Mercado é aqui... Mercado de locos... Aqui compram... Madeira... Fazer as sinas iniciais Que eu fechei de itens... Nesta série portanto... Chegar ao top... Top 1 rank... E tipo... Vou entrar em top... Top de servidor... De PVP e assim... Agora... Fazer diferença... Normalmente fazia nas outras séries Que era pôr volos em cima... Não... Vou pôr os volos no chão... Que é para não se notar... Porque depois vou tirar daqui estes volos... Provavelmente... Ah... Pensei que assim... Não dá para pôr... Então... Olha... Vou fazer assim... Para ficar bonito... Isto é provisório... Mas aqui é para deixar-me assinar assim... Bonitinho... Pronto... Ficar assim mais ou menos... Epa... Aqui estas armaduras todas... Vamos ali ao spawn... Vou mostrar também o que é que eu já tenho... Olha... Consegui estas armaduras que tivam a matar... Tivam a matar bosses... Tivam a matar bosses... Isto aqui... Spawn... Aí... Também vou vos apresentar o servidor... Como é que ele está... E assim... O que é que ele tem... Quais as suas mecânicas de... Equipamento de sendo de jana... Olha... Já que estou aqui no servidor... É uma estruja... Estou aqui... Vocês chegam no servidor... Tem aqui esta construção... E assim... Aqui... Se vocês saírem do spawn... Tem logo atrás de você... Os fragmentos... Os fragmentos... Basicamente... Os fragmentos de spawner... E o fragmento de místico... Vocês os conseguem aminorar... Eu já tenho alguns... Porque já dei alguns... Já aminorei um pouco... Como podem ver... Tenho aqui... 34 de místicos... E 15 de... Os fragmentos de spawner... São mais raros... E os místicos... São... Muito menos raros... Vocês conseguem bem mais... Com os fragmentos místicos... Vocês conseguem... Uma caixa de fragmentos... Não sei que é que vem... Nunca... Nunca vi... Mas acho que dá para ver... E na caixa de spawner... Vem... Pode ver... Deve vir... Provavelmente... Qualquer tipo de spawner... Deixa eu ver cá... Se eu consigo ver... O que é que vem na caixa... Não... Não consigo dar preview... Ya... Não dá para dar preview... Ya... Não dá para dar preview... Desculpem... Mas o que eu gostava de dizer... Tem ali os fragmentos... Vocês conseguem os fragmentos... Aminorar... E assim... Pois aqui... Quando vocês vão PVP... E assim... Tem a loja de almas... Onde vocês conseguem trocar... Por esta espada... Que é a espada do além... Deixar-se na cicatão... E unbreaking cicatão... Ah... Tem aqui o mercado... Ah... Aqui dentro vocês... Tem os kits disponíveis... Ah... Dos... 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 Da... Do... Do... Aqui tem uma loja VIP... Onde vocês conseguem as melhores metas... E assim... E assim... Aqui tem o mercado... Dos players... Onde o pessoal... C friendship... Vem aqui... Browse Items... Onde o pessoal vende aqui... Todo tipo de item... Aqui vende... Os núcleos energizados... Porque estes... Estes núcleos energizados... É muito importante... ...e... Provavelmente eu... Porerem asこんlinhas é... Um... Porerem os núcleos energizados... Eu tenho que analisar melhor isso, mas o pessoal aqui vende cá pirutes e senhores do jeito. Almas também depois provavelmente para comprar algumas. Vou ter que ir muito para ver... Ih, está aqui um gajo... Ah, isto é pig, não é pig, mano. Pô, não é de porto normal. Isto não vale mal. Se tiverem muitos, até vale a pena, mas ele tem poucos. Há a ver, mas só tem 150 mil. Hum, então não, o preço não está mal o preço. Ah, mas depois, estavas aqui a falar. Teve-se ali um mercado onde vocês vendem as coisas. O mercado das plays. Aqui tem os orpes que depois mostro alguns. Ah, mas eu também vou mostrando ao longo da série que foram utilizando. Assim, olha agora preciso ir ali. Olha, tem aqui este orpe que vocês fazem aqui neste sitio e dizem assim. Tem aqui, podem comprar equipamentos. Ah, cenas básicas e assim. Tem os blocos para decorarem as vossas coisas. Até tem bastantes blocos. Tem coisas de herbalismo. Não sei se plantação aqui vale muito a pena. Mas eu não devido, não vou fazer. Se fizerem uma cena assim pequena de... Não, sim, é uma coisa assim porque... Não atenção muito da grain neste servidor. Ah, aqui tem a minha loja que eu ainda não vendi nada. E é aqui, o mercado está à vista. Ah, aqui do outro lado tem os top gladiadores. Que... Que acho que é o pessoal do evento gladiador. Aqui tem o... O mito pvp que acho que supostamente que mata mais. Acho que aqui tem o top kill do server. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Escrever top kill que eu não sei os comandos diz que eu... Não sei isto ou não. Não, não sei. Espera, é mito pvp isto. Mito pvp top. Mostra o meu metálico. Portanto que é tipo... Mas... Não sei se é o mito pvp. Deixa eu ver qual é que é o atual. O atual... Mostra-me mesmo. Neville... 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 182. Pois aqui tem, neste lado tem os top kill semanais. O top money. Também vou querer estar neste top. Top 10, pelo menos. Top 10 pelo menos no sentido de estar aqui, pelo menos, nesta lista. Eu queria estar mesmo mesmo no top 3. Um... A pessoa que tem menos dinheiro tem... 5 milhões. Iado 3... Iado tem 5 milhões. Eu já tenho 235 mil. Chegar aos 5 milhões não deve ser muito difícil. Deixa eu ver o que é que se... Só que eu não sei não. Ok. Está tudo... Está tudo bem? Estava só a checar se estava a gravar ou não. Porque as vezes isso uma pessoa está a gravar assim nem vê. Outras coisas essenciais para vos mostrar agora no vídeo é simplesmente... Só se for aqui os... Mini pvp. Onde vocês têm... Podem minerar diamante. Onde há cenas melhores. Mas há pvp. Onde o pessoal costumir pvp. Agora não está aqui ninguém. Porque sabe como é que a servida está... É de manhã. Aqui dá para encantar os nossos itens. Mas... Sendo muito sinceros. Não vale a pena. A não ser que o servidor tenha os itens customizáveis. Não. Tenha encantamentos customizados. Não vale a pena. Porque... O kit pvp é uma armadura full 35. E no Minecraft Vanilla o máximo que consegue ver... Proteção 5. É uma ganha bosta. Aqui é a mini inicial. Eu neste momento estou no Warp Urano. Onde tenho Lapis Lazuli. Que é igual a inicial. E alguns blocos. A diferença é que quando vocês evoluem de rank. Vocês vendem cada vez mais caro. Isto aqui em mim é Urano. Eu acho que isto não é 20 mil que eu podia inventar. Deixa eu cá testar. Ah! E também queria agradecer... Deixa eu ver... Ao Jamazis. E... Ao Royal Slow. Sou. Porque o Jamazis deu nesta picareta do kit dele. Deve ser o kit. Não sei se é o kit diário. Se... Qual é que é o kit? Olha... Os servidores vendem-se em 1 minuto. Ok. Não vou. Mas dá para mostrar o que eu vos queria mostrar. Mina... Não pera... É Warp Urano. Aqui... Esta picareta é full 10. Ou seja... Miner instant mining. Que é bastante bom. Chega aqui. Miner isto tudo. E aqui a diferença é que quando vocês evoluem de... Quando vocês evoluem de rank. Os mineiros podem ser os mesmos. Mas... Vocês vendem por mais caro. Também troco aqui este fragmento quebrado. Só que como vocês podem ver. A raridade... É... Quebrado. E utilidade é nenhuma. Ou seja... Isto... É bom. É para vir até afora. Estão a ver? É para vocês verem a fazer aquilo. Porque eu não valo tudo muito mal. Provavelmente era um fragmento... Que teve one. Ou assim. E depois o pessoal... Ou isso é para encher churiços. Sei lá. Mas... Provavelmente teve one. E alguém do pool. Ou uma coisa do género. E eles tiveram que tirar. Mas continua a dropar nos... Na mineração. Ou é simplesmente uma cena para vos... Encher... Olha... Servidor... Servidor de sendaqueado. What the fuck? Quem é este tá a bosta? Servidor de sendaqueado. Não sabe como não é a reiniciar. Se pudesse ter troll. Centralmente. Olha... Mas acaba aqui o vídeo. Espero que tenham gostado. Isto foi uma apresentação bem simples. O vídeo já vai com... 10 minutos. Um vídeo na boa. Depois eu vou meter também... Aí... A passar agora aqui no final... O... Tive a... PVP... Tive a fazer bosses com... Com o solo. Hum... Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam. Deem like. E aproveitem. Que eu agora vou trazer... Tenho PCzinho novo. Se quiserem vir com alguma PC. Vão à descrição do vídeo. Que eu vou pôr na descrição. O meu setup. Minha camera. Uma... Uma do LGTEC. O meu portátil. O meu ecrã. Tenho dois ecrãs. Tenho o do portátil. E outro. Teclado errado. Isso também. Se for preciso mesmo. Na descrição. Mas vejo o setup na minha descrição. Espero que tenham gostado. E fui! Um... Aifu... Palmham... Conversarucado. Ag PSG? Aiin' no uulo. Agismos nosentosgrumveriosos. O que é isso? 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 O que é isso?